Música E essa agora elas já deixaram, não foi? Então pronto, vamos embora com as chadras, libera! E aí minha gente, assistindo mais um videocast do Blog Nejo Tô aqui de novo, né? Com vocês, mais uma vez Vamos logo às notícias, né? Pra não ficar com muita enrolação Vou fechar o contrato pra gravação do primeiro DVD Da dupla Hugo e Thiago Pra mim uma das duplas tops aí Que eu considero assim, questão de talento E fecharam o contrato pra gravação aí como Pinóquio Provavelmente aí a gente vai ver então um barulho bem legal Em torno dos meninos aí nos próximos tempos A dupla de Paulo e Paulino Uma das duplas aí que Geralmente tidas como Oconcur No sentido de falar uma dupla talentosa Uma dupla excelente, pessoal Todo mundo fala muito bem deles Fechou o contrato também Com a Talisman Empresa lá do Leonardo Que já tem, além do Leonardo Tem Pedro e Thiago, Paulo Fernandes e Eduardo Costa E agora entrou também E o Alex Conrado, né? Quem sabe agora o negócio deslancha de vez E eles ocupam o lugar que eles merecem Tem mais sobre o filme aí que vai contar a história da dupla Leandro e Leonardo Quem vai escrever o roteiro do filme É a novelista Glória Pérez Numara que saia um pouco diferente das novelas, né? Senão vai querer colocar aqueles personagens exóticos A dupla Vitor e Leo lançou uma loja virtual Além do endereço próprio A loja também tá disponível lá no site oficial da dupla E estão sendo vendidos aí por enquanto camisetas Buttons, posters, banners Da dupla O acervo de itens provavelmente vai aumentar muito em breve Quem sabe eles não passam a comercializar aquele pendrive Badalado, né? Por falar nisso, semana que vem No próximo vídeo Vamos tá sorteando Vamos começar o sorteio do pendrive dado pro Vitor e Leo Quem lançou um site oficial também Pra divulgar a ação De uma canção foi o Leonardo Ele lançou pra divulgar a música Zoar e Bebê Um hot site, né? Geralmente esse método ainda não era muito conhecido Na música sertaneja Esse método do hot site Os internautas gravam os vídeos pela webcam Cantando a música Zoar e Bebê, né? E o vídeo vai ficar disponível pra quem quiser ir assistindo lá Quem casou também Depois assim Na verdade assim Oficializou a união depois de 15 anos aí Foi o Bruno com a Mariane A popular Mariane assim Que tem até música em homenagem a ela já Da dupla Bruno Marrone Se casaram em São Paulo essa semana Numa grande festa Lá no espaço da Aslu Vários sertanejos participaram O Chico Rei da dupla Chico Rei Paraná Tá internado em São Paulo por conta de uma rejeição A um transplante de rim Ele fez um transplante aí no ano passado E parece que O organismo rejeitou Ele teve que ser internado novamente Mas tá fazendo uma hemodiálise Então é isso minha gente Obrigado por acompanharem mais um videocast Aqui no blog Nejo Um videocast com as notícias Eu cogitei essa semana Estar fazendo esse videocast De uma forma um pouco mais Televisiva por assim dizer Com uma postura Um pouco menos informal Porque tem gente que Mesmo eu deixando bem claro Que a intenção é ser informal E gente que ainda cobra Uma postura mais formal Por assim dizer Uma coisa mais Artificial E eu vou Provavelmente em um dos próximos Videocast Vocês vão ver essa postura Pra gente fazer tipo uma comparação E vocês vão poder votar Se preferem que eu grave assim Informalmente Ou de forma mais Televisiva por assim dizer A música da semana Já foi gravada Por nosso 400 É a música do Reginho É a música do Reginho Com a participação do Gustavo Lima Cala boa pra passarinho É a música É a música do Reginho Com a participação do Gustavo Lima O hit aí De 439 Cantor Uns 400 Cantor no mínimo Minha mulher não deixa não Só que ficou legal Participando com o Gustavo Lima Participando aí Junto com o Reginho Escuta aí pra você ver Um abraço a todos Um abraço a todos Até semana que vem E aí Gustavo Essa é a parte melhor que tem A que vem agora Rapaz Será que elas vão deixar aí? Mas se não deixar Não vai assim mesmo É Ei Tem duas nega Ah E aí A que vem agora? A que vem agora? A que vem agora?